Galera, é o seguinte, nós vamos ter agora aquele momento bacana pra caramba que são os quadros, né? E hoje o Pietro Costa trouxe novidades, Pietro, no seu... Novidades, novidades. É, os caminhos da palavra com o Pietro Costa, galera. Bom dia, ouvintes, bom dia. Queridos companheiros da Academia Cruzeirense, Tatiana, muito bom dia, prazer em recebê-la aqui no estúdio, né? Bom, pessoal, nas últimas oportunidades a gente falou bastante sobre os gêneros literários, né? Tipos, subtipos, né? E, no último, o estilo, né? O estilo que é a identidade do autor, né? Como ele é conhecido, reconhecido e se apresenta pro seu público, né? É o estilo literário que acaba sendo, realmente, consequência de anos de estudos, né? Do manejo de várias técnicas da própria vivência do autor. Então, isso vai marcá-lo com o seu estilo, né? Então, o Manuel Bandeira vai ter um estilo próprio, a Clarice Lispector, né? O Eliott e vários outros autores, né? É, é. E hoje eu quero falar especificamente sobre a voz do escritor, né? Para tanto, a principal referência, Alfred Álvares, né? A voz do escritor. Alfred Álvares, ele é um poeta, romancista e crítico literário inglês, né? É uma obra bem interessante e leve, né? E até, trazer uma curiosidade para vocês, eu tenho um poema, até já recitei, né? Inspirado nas lições, no legado de Alfred Álvares, né? Que é o poema que eu recitei no Clube do Choro, ao pé da letra, né? Só que a versão original é diferente. Eu fiz uma versão alternativa para a performance oral de recitar, né? E eu tenho uma versão inscrito, e eu vou começar o quadro de hoje recitando esse poema, né? E por conta disso é inédito, né? Porque a versão original eu nunca tinha recitado. E ele traz um pouco a ideia da voz do escritor, o que significa isso na linha de Alfred Álvares, né? Como é que eu coloquei aqui? Pode chegar. Você acha que eu posso igualar um... Pode, claro, pode. Bom, galera, é o seguinte, Marina Mara, obrigado aí, grande Marina, saudades de você. Queremos você aqui no nosso programa também. Sebastião de Oliveira Martins, parabéns. Obrigado, querido. Parabéns a você aí, que nos assiste sempre, que nos prestigia com tanto carinho. Entendeu? E vamos lá, galera. Ao pé da letra. Tanto a poesia, como também a prosa, é verbosidade sem sentido e objetivo, é sujeito ocultado, adjetivação inócua, se não reverberar seu invulgar ritmo, se não abrir os ouvidos e notar, se não der voz e empoderar a presença que há luminosa por trás das palavras postas. A musicalidade ecoa na posição das vírgulas, na textura da voz e interpretação equilibrada, na emoção apresentada sem dourar a pílula. A musicalidade ressoa no respeito ao texto, deixe que ele dance, pense, fale, não cale, e assim você será o maestro do concerto. Então, é um singelo poema inspirado em Álvares. A voz do escritor é aquilo que vai definir a essência, a sua essência. Valveres coloca dessa forma, a voz autoral, a voz do escritor, ela define a essência do escritor. Seria, desculpa aí, uma coisa rápida, seria na questão dessa essência o estilo que ele acaba adquirindo, essa propriedade, que quando você lê um poema do Drummond, mesmo que não esteja assinado ainda o Drummond, você não viu, mas você sabe que é dele por essa essência, por esse estilo ou não? É, é, é aproximadamente o estilo, mas segundo Álvares vai além do estilo, porque a voz é ainda mais específica, você vai reconhecer mesmo o autor, porque o estilo vai agregar muitas influências. A voz do escritor é algo mais específico mesmo, a voz do escritor. O que ele coloca? A voz do escritor considera o valor literário da escrita de um autor, de acordo com sua trajetória enquanto leitor e escritor, no processo de construção da sua própria voz autoral. Aí ele coloca, bem interessante esse excerto aqui, que a gente transcreveu. O escritor descobre essa relação estranhamente revigorante e libertadora entre a realidade física e o prazer estético. Quando encontra sua própria voz, é o que destranca cadeados, abre as portas e lhe permite começar a dizer o que ele quer dizer. Mas para encontrar essa voz, ele precisa antes dominar o estilo. E o estilo, nesse sentido, é uma disciplina que se pode obter por meio do trabalho árduo, como a gramática e a pontuação. Então, o estilo vai ser uma consequência da maturação do autor no desenvolvimento, no domínio das técnicas, das suas pesquisas. Acaba, então, ele se tornando com essa voz, aquela coisa bem única, bem... É a presença do autor no texto, a voz expressa o autor. É interessante. É algo bem interessante mesmo. Ele coloca, mundo interior rico e acessível. Amor pelo meio utilizado para expressar suas potencialidades e dessa arte fazer algo belo, porque é autêntico. Então, ele frisa muito essa questão da autenticidade. A voz do escritor vai expressar o escritor na sua autenticidade, na sua essência mesmo. Enquanto... Escritor mesmo, né? Que tem as suas ideias, o seu... Eu posso falar. Claro, sim. Você citou aí o rico e acessível. A gente sabe que você está citando o escritor e realmente foi um trabalho de anos dentro da literatura, da gramática, para chegar numa obra de um alcance popular, que é pedido para qualquer um que chega e quer o livro. Então, por isso rico e acessível, eu penso. Porque realmente, se o autor não for acessível e se essa leitura não conseguir tocar, eu acho que aí perde todo o sentido. A gente não vai... Mal vai conseguir reconhecê-lo, né? Com certeza. Exatamente. Muito lúcida a sua percepção. É justamente isso. Eu coloquei também uma citação do Roland Barthes, conhecido no estudo dos signos da simulogia, que é bem interessante. Imageria, libertação, vocabulário, saltam do corpo e do passado do escritor, e gradualmente passam a ser os próprios reflexos de sua arte. Embora sob nomes de estilo, uma linguagem autossuficiente é desenvolvida, e tem suas raízes somente nas profundezas da mitologia pessoal e secreta do autor. Perdão. Sua moldura de referência é biológica ou biográfica, e não histórica. Então, a voz do escritor é no texto a extensão do seu próprio corpo, da sua pessoa. É assim, vertendo em outras palavras de uma maneira mais simples, que o Barthes é muito refinado, tentando verter essa reflexão muito interessante dele em outras palavras mais simples, seria isso que ele está dizendo. Então, a voz do escritor vai além do estilo, porque ela é a expressão da própria e única existência do mundo daquele autor. Mais uma reflexão aqui do Alfred Alvarez. São esses os pequenos gestos com os quais os escritores anunciam, são a sua presença. Importante ressaltar essa parte. E, diferentemente de crianças bem comportadas, precisam ser ouvidos e não vistos. A verdade está na voz, e somente sintonizando-a, você saberá se está ou não sendo manipulado. Então, uma reflexão que a gente faz a partir dessas leituras e das próprias ideias defendidas por Alvarez. A voz tem o peso de uma vida inteira por trás de si. É como o escritor pontua sua presença no texto, suscitando a atenção dos leitores e os mantendo atentos, escutando, de forma que toda obra, que tem alguma consistência, vai ter início e fim na voz do autor. Então, em poucas linhas, seria essa compreensão de Alvarez acerca da voz do escritor. E para... como é que estamos de tempo? Rapaz, como nós tivemos... Estou chegando no finalzinho, não é? Você vai falar na coluna, mas é rápido, é diminuindo a tempo que ele faz a forma circular. Pode dar uns dois minutos aí. Tá. Então, assim, para finalizar, por uma questão de rigor termológico, que eu acho que é importante, a voz do escritor não é sinônimo de voz do narrador. É importante a gente estabelecer de forma bem clara a característica de uma e de outra. O narrador, quando o autor, ele adota como um personagem, encarna um personagem para nos guiar ao longo da história. Então, é uma terceira pessoa, uma entidade abstrata. Agora, esse narrador, ele pode ter suas próprias opiniões. Então, é interessante que o narrador, ele pode adotar uma postura mais neutra ou mais intrusa mesmo. Mais intrusa mesmo, crítica. Existe essa possibilidade. É, questionadora, contestadora, combativa. Então, ele pode ser mais descritivo, mais neutro, mais em cima do muro, como se fala. Ou então, mais desafiador mesmo, mais crítico. Aí é que eu trouxe uma contribuição que eu achei bem interessante, bem legal, do Diego Schultz, que é um autor que gosta realmente de combinar vários conhecimentos, a teoria literária, a psicologia, a dramaturgia. E ele tem uma formação voltada mesmo para o preparo de novos escritores. Então, ele vai trazer o conto Feliz Aniversário, parte da coletânea Laços de Família, de Clarice Lispector, para deixar de maneira patente, bem visível, como que se configura essa questão do narrador. Às vezes, ele é mais neutro, às vezes, mais crítico. É bem interessante, eu vou ler para vocês. A versão, prestem bastante atenção nessa leitura. A versão original do conto. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava, ao mesmo tempo, um passeio à Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias. Não queria ver os irmãos. Mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com seu melhor vestido, para mostrar que não precisava de nenhum deles. Acompanhada dos três filhos, dos meninas já de peito nascendo, infantilizadas e embabados, cor de rosa e anáguas engomadas. E o menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. A segunda versão, eu vou ler só um trecho, né? Quando o narrador fala da mulher, né? Mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha, então eu vou continuar a partir daqui. E esta vinha com um de seus muitos vestidos caros, acompanhada dos três filhos. Duas meninas já de peito nascendo, usando vestidos com babados cor de rosa e anáguas engomadas. E o menino, pouco à vontade, em seu terno e gravata novos. Então veja o que tem já um juízo de valor aqui, interpretativo, do estado de ânimo dos personagens, etc. O narrador já não é tão neutro, não é verdade? É verdade. Dá para perceber que ele desceu um pouquinho do muro, né? Já não está totalmente no muro. E a Clarice tem muita essa coisa, de colocar os narradores, os personagens, bem... É, eu gosto bastante. A terceira versão vai descer um pouquinho mais, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Esse eu já vou ler na íntegra, porque ele vai mudar praticamente o texto todo. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam extremamente bem arrumados, porque a visita significava, ao mesmo tempo, um passeio à maravilhosa Copacabana. Perceberam a diferença? Não. Né? A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com enfeite lindo de paetês e um drapeado, disfarçando a barriga, gorda e flácida, sem cinta. O original não tem esses adjetivos, né? A razão do marido para não vir representava bem seu egoísmo. Não queria ver os irmãos. Mas, muito preocupado com as aparências, mandaram a sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com o que acreditava ser o melhor vestido, dentre os muitos que tinha, reforçando o quanto era superficial e desesperado por atenção. Não, mas já desceu bem, amor. Ela está quase no chão, né? Ela vinha acompanhada dos três filhos, duas meninas já de peito nascendo, parecendo duas idiotas embabados com o de rosa e anáguas engomadas. E o menino usando terno e gravata numa tentativa desesperada de compensar a sua maturidade. Não, e tem a quarta versão. Essa foi até light. Então, foi a quarta logo aí. Prepara para a quarta. É a quarta aí, porque a gente está tendo um olhar tão curioso aqui. Quarta versão. A vida em família traz momentos em que parecemos estar entre completos estranhos, com quem tudo o que temos em comum é sobrenome. Observando os parentes pouco a pouco, chegando à festa de aniversário, era assim que a Nora de Olaria se sentia. Ela apareceu de azul marinho, com efeito de paeteza e um drapeado disfarçando a barriga sessinta. O marido não veio porque não queria ver os irmãos. Mas mandaram a sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com um de seus muitos vestidos caros, acompanhado dos três filhos. Duas meninas de peito nascendo, usando vestidos com babado cor de rosa e anáguas engomadas, e um menino pouco à vontade em seu terno e gravata novo. Enfim, perceberam a diferença entre as versões? A original e... A original foi totalmente. Então, assim, nem sempre a voz do narrador vai ser a do escritor, porque o narrador pode ser um personagem que é criado, muitas vezes para... Principalmente para guiar a compreensão da história, mas também pode ter um artimanho ali para induzir o leitor a um determinado conceito, a uma determinada interpretação. E fechando aqui, só um posicionamento crítico diante disso tudo, o narrador, por exemplo, que descreve detalhes relevantes, que explica de forma excessiva o contexto da história, a própria interação entre os personagens, é preciso haver cuidado com isso aí, porque um dos maiores prazeres para o leitor é preencher as entrelinhas, é realmente ter um espaço para ele participar da história. E o escritor, ele pode permitir isso. Agora, se ele for muito... tiver muito essa coisa de querer conduzir, pode acabar roubando, roubando, privando o escritor de participar da história, de preencher os espaços das entrelinhas com a sua imaginação, com a sua percepção, visão de mundo. Então, na mão de um escritor que sabe o que está fazendo, o narrador extremamente crítico pode dar ao texto um tom irônico ou engraçado que pode funcionar, se a intenção for essa. O importante é que o uso de um narrador muito intruso seja uma escolha consciente, e não a tentativa velada do escritor de demonstrar sua inteligência e sensibilidade ou apresentar suas opiniões e moralismos. Então, é muito interessante ver esse recurso que nós temos ao elaborar nossas histórias, nossos textos. Esse recurso da narrativa. Camus da Palavra com o Pietro Costa, galera. Gostaram? É isso aí, rapaz. O cara está trazendo cada coisa interessante. O cara está trazendo